Música Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cristo e hoje volta com mais um episódio de Crash 3 Insanity Tudo legendado aqui no canal, pra vocês sejam muito bem vindos, vamos continuar essa série insana Nessa série super divertida que eu estou amando E eu acho que vocês também estão gostando, né? Deixem nos comentários, opiniões, sugestões de novas séries de Crash aqui no canal Sugestões de vocês são muito bem vindas aqui Então, bora lá continuar essa aventura com a nossa querida Nina, né? Olha lá, vamos lá então, continuar Vamos ver, eita Molou com o ônibus? Ai meu Deus Eita, vem inimigo ainda Complicado, hein? Uh, morri Morri Bom, vamos lá Vamos concentrar agora Vamos lá Vamos lá, balãozinho Desgovernado aí do Cortex Eu não sei se ele está querendo atrapalhar a Nina propositalmente, né? Ou ele está Está descontrolado aí Nossa, eu morri Eu morri, gente Vamos lá É que eu estou acostumado com o Crash que ele dá aquela Rasteira, né? E vai para frente Ele vai mais rápido Aqui a Nina não tem esse comando, né? Vamos lá Ah, estou? Ah, sinto muito Eu não Ah, tem que apertar ali mesmo Caraca Tem que apertar o Brignettes ali Mano, que louco, né? Que estilo De gameplay legal, né? E a Nina não tem pulo duplo, né? Então eu já Eu já fico Aqui, ó Tem que ativar aqui, ó Ativou Ai, ai, ai Eita Ui, meu Deus Ai, ai, para cá, para cá, para cá Nossa, eu esqueci Qual botão que era Eu esqueci É o Bolinha Caraca, mano Que insano isso aqui, né? Esse jogo é fenomenal Muito legal Muito legal Ativou Eu nem vou pelo Outro lado, não Tá louco Nossa, tá difícil Tá complicado Tá complicado Cair Caraca, mano Olha lá Tá muito difícil Ai, meu Deus Ai, eu morri Mano do céu Não dá Nossa, que burro Ai, meu Deus Ai, consegui Ai, eu morri Nossa, beleza Desde aqui Que confusão Que confusão, gente Pera aí Peraí, Nina Peraí, Nina Destrói aí O que aconteceu? Oxi Ah, nada a ver Ele volta Peraí, vamos Vamos fazer Fazer nada de Beleza Beleza Ah, eles ficam Vocês ficam dando respawn, né? Ah, não Peguei Bom, beleza Sei lá Que esses caras aqui Eles são Fortes São fortes Traiçoeiros E filhos da mãe Vai aparecer mais Mais ou não? Não Tem nada Escondido Aqui atrás? Não Bom, beleza Vamos lá Vamos seguindo Olha a minha estratégia Aqui, ó Ó Vamos ver Se dá certo Ah, ele me acertou Ah, haha Ai, meu Deus Volta, volta Volta, Nina Toma Toma Na cabeça Fia de mamãe Já era Já era Ó, só no ar que ativo Aqui, ó Opa Pegou o cristalzinho Vamos ver O que vai acontecer Aqui Ah, tem Nossa, tem robôzinho Ó o Cortex Logo à frente ali O que foi, Cortex? Ah, tem que fugir Ah, tem que fugir Ah, eu voltei a jogar com o Cortex Meu Deus Acabou a minha munição E agora? Olha o jeito que ele tá correndo A cara dele Ah, essa cara dele é insana Olha ele dando corridinha pro lado Bom, beleza? Vamos Bom, chegamos numa nova etapa aqui, né? Bom, chegamos numa nova etapa aqui, né? O Cortex tá com medo, hein? Olha a cara dele Ó Tá tremendo de medo, mano Ó Tá tremendo de medo, mano Tá tremendo de medo, mano Olha! Olha o tamanho dela! Tá aí agora! Interessante! Interessante! Ai, tá aí! Nossa! Ela tem a perna de metal, né? Não deu certo! Bom, vamos ver o que deve ser feito na real aqui, né? Ah, tá! Vira, vira, vira! Será que eu tenho que acertar todos? Caraca! É isso mesmo! Tem que acertar todos de uma vez só! Agora vai ficar bravando, hein? Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! Ah, vai! Velocidade 3, alguém. Nossa, não deu. Vamos lá, tem que acertar todos. Caraca. Nossa, levei uma assinada na cara. Bem difícil. Muito difícil. Aí, consegui. Boa. Caiu. Ixi, que bizarro. Que bizarro. E agora? Agora eu caio aqui. E agora? Ah, tá. Consegui cair, caramba. Nossa, que boss legal, hein? Curti. Curti demais. Da hora. Gostei. Nossa, que louco. Olha o Crash aqui. Ok, vamos lá. Vou te seguir novamente, né? Ah, assumimos novamente o controle do nosso querido Crash. Já estava com saudades. Vamos lá. Viu umas luzes aqui, hein? Ah, já tinha. Aqui deve ser para descer, né? Estamos bem de vida, hein? Ah, aqui subiu, né? Ah, subiu. Beleza. Vamos para onde vai. Será que eu tenho que subir mesmo? Deixa eu dar uma explorada nessa região aqui. Para ver se não tem nada. Ah, tem mais coisa aqui, ó. Estou ouvindo um barulho de cachorro aqui. Ah, tá. Para pegar os diamantes ali, né? Beleza. E se eu vejo isso? Então vamos subir ali para ver para onde vai esse caminho aqui. Fique curioso. Não sei se é aqui que tem que vir mesmo. Vamos ver. É aqui mesmo. Bom, fomos embora, hein? Vamos embora aqui desse lugar bizarro. Opa. Espera. Eu acho que eu me lembro agora. O jeito que aconteceu, aconteceu. Ah. Victor, Moritz. Volte no seu caixa, vocês malditos garotos. Eu era oito anos e o aluno mais popular na academia. Ah, sim. Como eles me amaram. Foi o meu primeiro experimento com o Rei Evolvo. Fase 1, no meu plano de criar um armão de super animais. O assunto do teste, meus dois filhos de carros, Victor e Moritz. Os únicos criaturas que eu não me amei ou comi, o experimento estava procedendo como planejado. Quando, de repente... Caraca. Minhas parrots foram embora. Perdi. Entre as dimensões infinitas. Eu estava... Certo. Como eu me esqueci aquelas filhos. E como eu me amei para ver mais. Cuidado no que você deseja, jovem. Volte, pai. Porque o seu desejo vai vir a verdade. Legal. Então o Cortex fez isso. Com os coitadinhos deles lá. Bom, voltamos. Aqui, né? Dirijo e busco lá. Maravilha. Vamos ver na sala do Cortex aqui. O que nós temos. Tem um inscrito que falou para eu tirar as opções da configuração do emulador aqui. Para tirar essa linha, né? Que fica andando logo à frente ali, ó. Tipo, eu acho que ela não atrapalha muito. E ele me disse que tem um como tirar. Mas aí eu tiraria todas as sombras do jogo. E as sombras são legais, né? Sombra do Crash. Sombra de alguns objetos. É algo bem importante, eu acho. Para a gameplay. E eu acho que essa setinha aqui não vai atrapalhar tanto, sim. Entendeu? E ela vai andando para frente, ó. Tem lugar que nem dá para perceber que ela está ali. E ela é bem fina. Se ela fosse maior, eu tiraria. Mas está de boa. Mas valeu pela dica, de coração. Bom, vamos ver o que nós temos aqui, ó. Vem agora, enquanto nós exploramos uma nova dimensão. Hum, nova dimensão? Deve ter sido duas dimensões, mas nós moramos de tempo. Legal. Legal. Oh, xixi. Ai, xixi. Olha o evil aí. Crash no mal. Evil Crash. No! Ixi. Rapitou Ele rapitou a Nina Bom, vamos lá atrás do Evil Crash Então, né Mas vamos atrás do Evil Crash No próximo episódio, então, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu gostei pra caramba desse episódio Demais, bem legal Espero que vocês tenham gostado também Então, eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo episódio, então Um bom jogo a todos Até a próxima E tchau, tchau E não se esqueça de se inscrever aqui no canal E acionar o sininho aí ao lado Se inscrever Porque aí você vai receber notificação Sempre que enviar um novo vídeo aqui pro canal Além daqui do canal no YouTube Eu também tenho as minhas redes sociais Me siga lá no Facebook CrisGamerBR Tem também o Instagram CrisGamerBR Lá eu posto imagens Todos os dias De games Notícias Você vai gostar E siga também No Twitter CrisGamerBR E muito obrigado Obrigado E aí E aí E aí E aí